Benção para você e para sua família. Vamos nesta terça-feira juntos, mais uma vez, unidos de coração para vivermos a comunhão com a Palavra de Deus. Léxio Divino é isso, é comunhão com a Palavra, é podemos rezar, é podemos abrir o coração para que a Palavra de Deus traga ao nosso coração os frutos da vida, os frutos da bênção, os frutos de Deus em nós, porque a Palavra de Deus é o próprio Deus. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Espírito Santo que através desta oração, que é tão poderosa, profunda, possa trazer ao nosso coração a verdadeira paz. Rezando pela paz no teu lar, no teu coração, nos teus trabalhos, a paz aí onde você vive, onde você mora, a paz com os teus, a paz com os que te cercam, com os que te rodeiam. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Aconteceu que eles haviam esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os, abria os olhos e acautelaivos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu e disse-lhes, por que discutis por não teres pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais mais? Ao partir eu, os cinco pães entre os cinco mil, quantos cestos recolhesses cheios de pedaços? Jesus, responderam-lhe, doze. E quando eu parti os sete pães entre os quatro mil homens, quantos cestos de pedaços levantastes? Sete, responderam-lhe. Jesus disse-lhes, como é que ainda não entendeis? Palavra da salvação, glória a vós sempre. Bom, consequentemente, a esta discussão de Jesus com os fariseus, Jesus percebe que os seus, os discípulos, os que estão com ele, aos que estão vivendo com ele, também correm o mesmo risco desse endurecimento, de não perceberem que Deus está com eles. E aí eles estão ali naquele barco, naquela cena, seguindo para outra margem, e ali só tem um pão. Só tem um pão. E aí Jesus fala assim, cuidado para vocês não... Abre os olhos e acautelaivos, para vocês não caírem no fermento dos fariseus, no fermento de Herodes, que é esse fermento que estraga a massa. Cuidado para vocês não caírem na mesma incredulidade, cuidado para vocês não caírem no fechamento, no orgulho, na arrogância. Cuidado, acautelaivos. Aí eles olham para o pão e acham que Jesus está falando fermento e tal. Acham que, puxa, trouxemos pão de novo. E eles estão achando que Jesus está dando uma bronca de logística neles, né? Uma bronca de logística, assim. Geralmente as pessoas que são muito ativistas têm esse problema. Às vezes elas fazem as coisas, elas sempre acham que, né? Na verdade o ativismo traz isso para a gente, né? A gente sempre acha que o que as pessoas estão nos falando está ligado ao que a gente faz. E nem sempre é isso, né? Mas sim a essência do coração. Jesus nesse momento não está falando sobre atividades. Jesus não está falando sobre situações do que eu faço, assim, do que eu sou. De dentro é de dentro. Jesus o tempo todo busca o coração. É impressionante isso, né? O tempo todo busca o interior da pessoa, interior dos pensamentos, dos sentimentos, da vontade humana. Então ele está falando, cuidado para vocês aqui dentro não se perderem. E aí eles falam, ai meu Deus, acho que é, deve ser porque eles comentavam entre si, tá vendo? Não trouxemos o pão de novo. E aí Jesus fala assim, não, não estou falando disso não. Até porque vocês esqueceram já do que eu fiz, do milagre que eu fiz com cinco pães e dois peixinhos. Ainda sobrou, né? Doze cestos. E quando eu multipliquei a segunda vez, que foi o capítulo oitavo, que a gente já viu na semana passada, né? O início do capítulo oitavo. E vocês não viram que eu multipliquei com sete pães e ainda sobrou sete cestos, né? Então vocês se esqueceram que eu sou Deus. Então Jesus está falando, como pode vocês se esquecerem tão facilmente? E Jesus disse, como é que ainda não entendeis, né? Quem eu sou? Jesus está preocupado com isso. Se os que estão com ele, tanto é que daqui a pouco vem a pergunta, quem os outros dizem que eu sou? E aí eles falam, João Batista, Elias, o profeta. E pra vocês? O que eu sou pra vocês? É quando Pedro faz sua profissão de fé, dizendo, tu és o Cristo, filho de Deus. Então é bonito isso, saber que Jesus quer saber se os seus sabem quem ele é. Ontem uma pessoa sentou comigo pra conversar, dizendo, Rodrigo, quanto falso testemunho nós temos visto nas pessoas. Quanta loucura, quanta gente abandonando a fé, deixando a igreja, às vezes deixando o ministério, né? Deixando sua missão, deixando sua vocação. Quanta coisa, meu Deus, eu estou assustado. E aí eu disse, e você? Como você está? Você sabe quem é Jesus? E falei pra ele da carta aos hebreus, que diz, mantenha os seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Porque se a gente ficar olhando pras pessoas, pro mundo, a gente vai cair. Sabe quando você está assim, olhando pra um lugar e o negócio está rodando, parece que tudo está rodando? Você já teve essa impressão, né? Você está olhando pro carro aqui do lado, o carro começa a andar, parece que é o seu que está voltando, né? Fixam os olhos ali em Deus. Não fica olhando pras coisas, pras pessoas. Por mais que a gente saiba que tem que ter uma referência, um testemunho, mas infelizmente, se você for viver a sua fé baseada em pessoas, é complicado, não vai dar certo, não vai funcionar. Então, mantenha os seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé. O que é o autor da fé e o que é o consumador da fé, Jesus Cristo. Ele é perfeito, ele não te decepcionará jamais. Eu não estou dizendo com isso que você não pode gostar de pessoas, ter pessoas como referência, mas muito cuidado, até porque maldito é o homem que confia no outro homem. Então é preciso que você e eu estejamos com os olhos fixos no Senhor. E é isso que ele está preocupado, Jesus. Se os discípulos estão entendendo que ele é Deus, que ele é o Senhor, ou vão ficar só presos a sinais o tempo todo. Então que o nosso coração hoje tenha a coragem de proclamar nesse dia, Senhor, eu sei quem tu és. Tu és o meu Salvador, tu és o Cristo. Você que está agora assistindo comigo, rezando comigo, né? Alex, o divino. Você sabe quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, o Redentor que veio para nos resgatar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que se imolou por nós e se entregou para nos resgatar. Ele é de fato o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então eu não vou me afastar dele por nada. Por quê? Porque ele é tudo isso. Se eu sei quem ele é, nada vai me separar do seu amor. É isso que Jesus quer. É que você tenha certeza e convicção de que Jesus é Deus. Senhor, diante da tua palavra hoje, nós queremos te dizer, livra-nos do fermento dos fariseus, do Herodes, o orgulho. Esse era o fermento do Herodes. Livra-nos do orgulho, da ganância, da cegueira espiritual. Livra-nos da ganância, Senhor, de fazer coisas por ganância. Livra-nos, Senhor Jesus, da preguiça espiritual, da letargia. Livra-nos, Senhor Jesus, dos pecados que nós cometemos por não sermos comprometidos com a fé, com a doutrina, com a igreja. Livra-nos da desobediência. E hoje, mais uma vez, nós te pedimos, vem trazer paz, Senhor, ao coração dos teus filhos e filhas. Que de alguma maneira possa estar atormentado, ansioso, triste, decepcionado, ferido. Traga paz a essa pessoa que não consegue perdoar. O perdão é sua paz. A essa pessoa que está se sentindo culpada. Se confessa, meu filho. Se confessa, minha filha. Busca a confissão. Se arrependa. Não se condene. A culpa não vai te ajudar em nada. E eu tenho certeza que seu coração estará em paz. Tenho certeza, Deus, que a tua paz agora vence toda angústia, todo medo, toda tristeza e toda decepção. Obrigado, Jesus, porque através da tua paz, nosso coração é refeito, restaurado, e a alegria é instaurada de novo em nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, a nossa ação do dia hoje é exatamente essa. É nós termos a clareza, a certeza de quem é Jesus pra nós. Se você puder, façamos cinco minutinhos de um coloquio com Jesus nesse sentido. Frente a frente, face a face com ele, dizendo, Jesus, eu sei quem você é. Eu vou te dizer pra você quem você é. Ele já sabe, claro. Mas pra que você entenda, né, que nós não podemos cair no fermento dos fariseus. Então que o Senhor nos livre desse fermento que vai só aumentando, né, os costumes maldosos das pessoas, que muitas vezes dá mais lugar, tem mais lugar no coração delas do que as próprias leis do Senhor. Então que Deus nos livre desse fermento e que nós possamos hoje firmar em nosso coração que Jesus é o Senhor. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar. Tua frente pra te guiar, atrás de ti pra te preservar. Acima de ti pra te abençoar e dentro de ti pra te conservar. Que ele conserve esta fé viva, pura, intensa, total e genuína. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto solar O meu deserto florirá Eu pego Eolando o colab mejorar